Perfect Group é essa grande empresa direto da fábrica pra você fazer o fechamento da sua sacada. Enquanto você vai explicando, eu vou aqui, olha, manuseando o conforto de ter um envidraçamento Perfect Group, né Andréa? É isso mesmo, esse produto é o Perfect Premium, envidraçamento totalmente sem roldanas, loja de fábrica pra você. Você viu o silêncio que é isso aqui? Bacana, né? Quer conhecer mais? Olha esse clipe que bacana. Que clipe bacana, né? Realmente qualidade aqui no Perfect Group. E lembrando que além do envidraçamento, você quer diminuir a intensidade da luz na sua sacada. Olha só essa persiana com controle remoto, isso é um luxo, é uma facilidade. Que maravilha, hein? Pode falar, Andréa. É isso mesmo, nós temos as persianas manuais e automatizadas pra você. Tudo exclusivo feito aqui na Perfect Group. Bacana, né? De repente o sol foi embora, você pega e já coloca pra cima. É muito luxo, sem contar que agora que você tá comprando direto a Perfect Group, tem um especial pra você que é a garantia. Garantia exclusiva, persianas com dois anos de garantia. E se você comprar o produto envidraçamento totalmente sem roldanas Perfect Premium, você tem dez anos de garantia comprando no ano de 2021. Então tem que comprar agora, aproveitar o preço e essa grande garantia. Aí você fala, bom, financiamento, você tá comprando direto a fábrica, financiamento, você vai pagar facinho. Facilitadíssimo, 12 vezes sem juros ou eu te dou um desconto e ainda parcelo em seis vezes. E tem mais uma promoção. Olha só. Se você comprar o combo envidraçamento mais persianas, eu te dou 15% de desconto nas persianas. Bacana, atendimento. São Paulo, Grande São Paulo, interior e litoral, um representante exclusivo pra você. QR Code na tela. WhatsApp também. Também. Perfect Group é dinheiro da fábrica pra você. Vem. E aí Tô. Obrigado.